Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha Com Magalhães pra falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso E quarta e quinta-feira sempre temos regionais, de vez em quando tem a Copa do Nordeste também Mas basicamente regionais espalhados aí por esse Brasil imenso de meu Deus E vamos falar de mais um regional Vamos falar agora do Gauchão É, Gauchão 2019 Que os dois times grandes lá do Sul Representantes do Estado Na Libertadores Vivem momentos diferentes O Inter joga com o time em reserva, perde Joga com o time titular, não consegue ganhar O negócio não tá andando Tá esquisito, precisa dar uma engrenada melhor ao time do Inter O negócio não tá legal pro lado internacional não Diferente de quem a gente vai falar agora O Grêmio Porto Alegrense O Tricolor Gaúcho O Grêmio do Renato Porta Lupe Esse Vai de vento em poupa Tranquilinho Em mares Tranquil Precisa nem ligar o motor Nem ligar o motor A galera tá levando Tranquilinho Botando seu time principal Já pra rodar Diferente do que ele fez Ano passado Algumas peças saíram Outras tão chegando Então ele já tá botando pra dar É, realmente Ritmo de jogo pra todo mundo Pra entrar já em Enfoque em competição E daqui a pouco Libertadores já tá batendo na porta Então Não pode esperar muito Tem que ver o que precisa O que não precisa E tem que acertar E toda vez que o Grêmio joga O seu time principal É Meu amigo torcedor do Grêmio Tu vai achar até que eu tô menosprezando A vitória do Grêmio Mas não é É que a diferença Técnica Do time do Grêmio Pra grande maioria Dos times Do campeonato gaúcho O Grêmio jogou hoje Contra o São Luís Né? São Luís Não é isso? Isso O jogo Vou ser bem sincero Se o Grêmio aperta Seriam uns 10 Filiro Seriam uns 10 Seriam uns 10 O jogo O São Luís Eu vou te falar É Fraco O time do São Luís É fraco E não é pouco fraco O time do São Luís É fraco Tô menosprezando A vitória do Grêmio Não Não O Grêmio jogou Ah, fez um Fez dois Fez três Fez quatro E se aperta Tá com um ritmo Maior de jogo Não tá no início do ano Tinha sido Um goleado histórico Um negócio de 10 O time do São Luís Pô, cara Não fez nada Não conseguiu Ainda marcava muito mal Marcava muito mal O Grêmio Foi com o Leonardo Por um lado O Cortes Pelo outro É Ainda teve Montoya Que entrou no segundo tempo Que o Renato Que o Renato Queria ver Luan jogando Aí colocou Romblo Ou seja Tá fazendo o trabalho dele O time Muito organizado Toca e sai, toca e sai Ataque em bloco, defende em bloco Jael ali na frente Marinho entrando com muita vontade Quer ser titular do Grêmio Quer ser titular do Grêmio De qualquer maneira O Marinho é muito bom jogador Eu falei isso ano passado Eu torço muito pro Marinho Engrenar porque ele é muito bom jogador Aí tu pega Cebolinha do lado Com velocidade O Marinho com velocidade pelo outro Jael ou o Viseu O Luan ali por trás Uma refesa com o Maio Pô cara É um time de novo Pra brigar por tudo É ficar chovendo no molhado Tem que ter mais um elenco Mas tá tendo Ele tá recuperando ali o Romulo que veio do Flamengo Pode ser uma boa Tem o Viseu ali junto com o Jael Tem o Montoya que tá entrando Já são três Aí tu pega o Léo Moura que ainda tem ali Quatro Aí Jeromel Kahneman Azaga Ou seja Também tá fazendo Um elenco Muito interessante O Grêmio Um elenco muito interessante E o Grêmio Cara Meu amigo torcedor do Grêmio Você fala assim Magalhães Fala do jogo de hoje Cara Meu amigo torcedor do Grêmio Vamos ser sincero Só teve um time Só teve um time O Grêmio ganhou de quatro Mas poderia ter sido de cinquenta De quatro Mas poderia ter sido de cinquenta Mole Sem 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 fazer força Se aperta um pouquinho Se aperta não Se mantém Era isso que eu ia falar Se mantém Intensidade Se mantém Intensidade É Seria Cara Vou falar Seria Seria um saco Histórico Aí não fez Ele tinha que fazer Ele pegou pro lado direito Pro lado esquerdo O Luan Flutuando Os dois jogadores abertos Pela ponta Sendo agudo Indo a linha de fundo Fazendo ultrapassagem Com o lateral O time subindo em bloco Não ficando espaçado Quando volta Os dois jogadores abertos Voltam também Fecha no meio Ou seja Cara É Fez o que tinha que fazer Não 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 tem É É Nem muito O que O que falar do jogo Fez o que tinha que fazer Se impôs Não deixou Criar dificuldade Que tem muito isso também O time grande De vez em quando Se enrola sozinho O Grêmio não se enrola sozinho Tá jogando sério Treinando Treinando sério Treinando forte Não dando espaço Para os adversários É O campeonato gaúcho Que eu tô vendo Alguns times ali O campeonato gaúcho Não é muito Diferente Do campeonato carioca Não Tem um time ou outro Um time ou outro ali Que tem um nível Um pouco melhor Do que os pequenos Aqui do Rio Mas a grande maioria O nível é bem É bem fraco Esse time do Grêmio Jogou hoje É bem fraco E isso Não tô Menos que preencher Na vitória do Grêmio Mas o time é bem fraco É bem Bem limitado Então o Grêmio jogou bem Gostou porque veio Ganhou Ganhou bem Poderia ter ganho demais Jogadores Desempenharam a sua função A cada vitória Os jogadores Principalmente os que estão entrando Vão pegando mais confiança Vão se entrosando mais Vai confiando mais um no outro Já vai se conhecendo Só no olhar o que tem que fazer Pra um gesto da cabeça Uma movimentação do corpo Já sabe Se o cara vai pra um lado Você vai pro outro Grêmio Tranquilo Fazendo o trabalho dele Caminhando Tranquilinho E vai mostrar força de novo Candidato Ao título Candidato ao título Do gauchão Não pode falar que já é campeão Porque o Inter tá mal Não pode falar É Mas é candidato É Sinceramente Meu amigo Torcedor Do Grêmio Não é encher a bola Que eu não gosto muito Que isso É bem É bem Complicado Né Futebol As coisas mudam muito rápido Mas Eu não tô fazendo média Tá Mas Não vejo no campeonato gaúcho Ninguém assim Em um time Pra Que eu tô acompanhando Pra causar assim Um temor No Grêmio Time Times Times vão jogar com todo mundo atrás Vai jogar com o Jones atrás Aí vai dificultar pro Grêmio Por causa disso Vai jogar com o Jones atrás E nesse exato momento Nenhum internacional Lógico que quando bate Lógico que quando bate confronto Pressão é outra O time adversário Se desdobra em campo É um campeonato à parte Nem sempre o que tá melhor ganha De vez em quando O Inter tá bom Pra ler o Grêmio Também capenga Vai lá e ganha Ou ao contrário Então é outra coisa Mas Gente Sendo real De futebol De futebol Tá uma diferença Hoje Hoje Último dia de janeiro Tá uma diferença Relativamente Grande No futebol No Inter Pro O Grêmio O Grêmio tá Bem tranquilo A palavra é essa Tranquilidade Fazendo um trabalho Na tranquilidade As peças Que tão chegando Tão se encaixando Na tranquilidade Assim Tirou uma peça Foi lá Encaixou outra A engrenagem Continua Sem Ratear Sem bater Sem nada Numa Tranquilidade Então O Grêmio Tá certinho Jogou bem Se aperta Faz uns 10 Não tô Não tô Não tô exagerando Se aperta Faz uns 10 Gostou as qualidades Que a gente já sabe Luan Voltando a Voltando a jogar Tem Tem Eu tô falando de Elenco Tem um menino Jean-Pierre Jean-Pierre O nome do garoto Que tava jogando O gado Luan O garoto também Magrinho Alto Muita qualidade O moleque Também Ou seja Só nesses aí Que eu já falei Já tem mais uns 5 Além do titular Uns 5 Que o Que o Renato Pode contar E sabe que Vai dar E tem o PP Ou seja 5 não Tem uns 6 ou 7 Ah Fazer dois times Não Não dá Fazer dois times Não dá Mas Tem um elenco Com os 11 Mais uns 8 Que você pode contar Pra ir 2019 Então Renato Grêmio Torcida Jogadores Meus parabéns Tudo Caminhando Em mar de Tranquilidade Se mantém Assim Time Time Focado E não interessa Os outros times São fracos Tem que ir ganhando Esse É o Grêmio Que a gente conhece Então meu amigo Parabéns ao Grêmio Pode sorrir De orelha A orelha Tá feliz Time vai bem Começa o ano bem Show de bola Mais uma Vitória Do Grêmio Saco Mais um Grêmio Precisa ser testado Mais Com mais Qualidade Para Para o Grêmio Ter mais Dificuldade Mas isso Quando chegar lá Entre os 8 A dificuldade Vai aumentar Um pouquinho O Grêmio Precisa disso Dessa dificuldade Também Para o elenco Trabalhar Trabalhar na dificuldade De todos De todos De todos E divulgar O canal Tamo junto Rumo aos 5 mil Tamo junto Um abraço Até mais Fui Tchau 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 Tchau